Jason Ronald levanta alarme sobre o Xbox portátil. E mais galera, Black Mytho Kong fica lá fora do Xbox? Será? Fala caixistas, sejam bem-vindos ao canal Longe em XS. Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, aqui eu te amo notícias e opiniões sobre o nosso Xbox e o mundo dos games. Mas antes de trazer a nossa notícia... É, meus amigos, está chegando o dia para o Xbox Game Showcase, o grande evento com a vitrine de jogos do Xbox que estarão presentes nesse grande evento então aguardado. Bem galera, Jason Ronald do Xbox, ele levantou um alarme sobre o Xbox portátil, que provavelmente ele vai estar amanhã presente como revelação no evento. Eu estou trazendo detalhes sobre esse assunto aqui para vocês. E mais galera, Black Mytho Kong ficará fora do Xbox? Bem, não é bem assim galera, vamos saber aí com detalhes aqui comigo em uma matéria. Então já aproveite aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui. E também se torne membro do canal, que é se você ajuda a se manter e eu continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos à primeira matéria que já está aí na tela de vocês, que é sobre o portátil do Xbox, se vai estar amanhã ou não no evento do Xbox. Vamos lá! Jason Ronald do Xbox levanta alarmes sobre um Xbox portátil. Vamos ver isso aqui galera. Caso você não o conheça, Jason Ronald é um dos gerentes do Xbox que mais contribui para o ecossistema Xbox. Ele foi responsável pelo desenvolvimento do hardware desde o Xbox One. Pois é, talvez seja esse papel que ele desempenha atualmente que fez com que um simples tweet despertasse alarme entre os fãs do Xbox. E não esqueçamos que ele é responsável pelo desenvolvimento de hardware na divisão de entretenimento da Microsoft, cargo que ocupa oito meses. O fato é que o fã do Xbox puderam ver com sua ida ao Xbox M Showcase, que lembra o que acontecerá amanhã. Eles compartilharam seu Steam Deck. Pois é, tudo isso num contexto que ocorre o boato de um Xbox portátil. Por isso é normal que muitos se perguntem se esse tweet tem ou não duplas intenções. Bem galera, o tweet do qual estou falando, tá? Aqui na matéria, tá aí na tela de vocês. O Jason Ronald, tá? Que ele tem aí esse carro dentro do Xbox e é importantíssimo, né? Dentro dessa divisão, ele mostrou essa imagem no tweet dele. Ou seja, algo vai acontecer amanhã sobre um portátil. Isso tá claro, a gente tá vendo isso aí claramente, né? Aí vamos ver. Há também o fato de que dois rumores mais populares de que este console portátil terá suporte para o Steam. Então, a escolha de mostrar uma foto do console da Valve pode não ser coincidência. A isto devemos acrescentar o fato de que há apenas alguns meses os gerentes do Xbox geralmente mostravam como jogavam fora de casa usando o Clothing Game e não um console. Pois é, então galera, pode ser que um console híbrido, como eu venho dito aqui no canal já há bastante tempo, seja revelado amanhã. Quem seria um console híbrido? Um console onde você pode jogar pela nuvem e jogos nativos do Xbox. Seria realmente incrível, né galera? Bem, claro isso não confirma nada e é mera especulação no momento. Mas a escolha da foto e a data aliada ao contexto atual da divisão do Xbox ainda é marcante. Teremos de esperar para ver se sabemos mais alguma coisa amanhã sobre esse possível novo hardware. Pois é galera, olha só. Ele colocou essa imagem com esse portátil, né? Da Valve. É justamente, justamente galera, perto do evento do Xbox. Então galera, algo tem aí a se dizer sobre o assunto amanhã, né? Que está sendo tão comentado nas redes sociais. Bem galera, eu já cansei de dizer aqui que eu não sou fã de portátil, tá? Nem no celular eu jogo. Mas, para viajar, eu teria um portátil sim. Para jogar a minha biblioteca de jogos no console portátil. Ainda mais se ele rodar jogos nativos, não sendo só de nuvem, né? Então seria para mim útil para esse contexto. De eu viajar, entendeu? E levar a minha biblioteca de jogos em um portátil e jogar ali a hora que eu quiser. Agora que os jogos do Xbox poderão ser jogados também em jogos adquiridos. Poder jogar via nuvem. E também você vai poder baixar em um portátil. Seria realmente excelente, né? Um portátil que jogasse jogos pela nuvem e jogos nativos. Então, se caso acontecer realmente, possa ser que no futuro eu venha a ter um portátil do Xbox para essa ocasião de viagens, né? Mas, não para ir na esquina e jogar. Não. Em casa eu jogaria no console. E para viagens eu jogaria no portátil. O portátil é para essa utilidade, né? E também, para até facilitar para quem não quer um console de mesa. E que é um hardware que poderia até ser mais barato, né? Porque ele é móvel. Bem, é algo realmente que, se revelado amanhã, vai ser muito bom para os fãs que aguardam um Xbox portátil, né? Ele viria para competir diretamente com a Nintendo Switch. Bem, vamos agora, galera, à próxima matéria, que é sobre um jogo que mexeu com a internet quando foi mostrado há algum tempo atrás. E agora, finalmente, ele vai vir para os consoles. Que é Black Mytho Kong. Um jogo que realmente tem aí um visual gráfico incrível. Que deixou todo mundo de boca aberta. Bem, vamos lá. Black Mytho Kong sofre atraso no Xbox Series X e S. Vamos ver isso aqui, galera. Temos algumas notícias tristes para relatar no Summer Game Fest 2024. Já que o tão aguardado Black Mytho Kong sofreu um atraso exclusivo para o Xbox Series X e S. Com todas as outras versões ainda sendo lançadas em agosto. Ou seja, a versão do PS5 e do Steam vão ser lançadas em agosto. E o do Xbox vai ter um atraso, né? Do Xbox Series X e S. Um atraso. A equipe diz que espera minimizar a espera dos proprietários do Xbox. Mas ainda não há uma data prevista. Aí vamos ver o que eles disseram, galera. Os usuários de PC e PS5 poderão aproveitar o jogo completo a partir do dia 20 de agosto de 2024. No momento, estamos otimizando a versão para Xbox Series X e S. Para atender aos nossos padrões de qualidade. Por isso, não será lançado simultaneamente com as outras plataformas. Pedimos desculpas pelo atraso. Pretendemos minimizar a espera dos usuários do Xbox. Anunciaremos a data de lançamento assim que atender aos nossos padrões de qualidade. Bem, galera, o que acontece? O Xbox tem dois consoles, dois hardwares, que é o Xbox Series X e o Xbox Series S, né? Bem, o Xbox Series X, galera, se fosse só ele, seria lançado simultaneamente, tá? Se fosse só o Xbox Series X. Só que tem o Series S. E a Microsoft faz o lançamento simultâneo dos jogos para os dois hardware. Então, a desenvolvedora, ela tem que fazer uma otimização de gaming para os dois hardware. Tanto para o X, quanto para o S. E isso cria um atraso, como aconteceu com o Baldur's Gate. Vocês lembram? Pois é. Então, isso é nada mais nada menos que um atraso que ocorreu aí da desenvolvedora. Porque realmente é mais trabalho que eles têm para otimizar o jogo para o X, né? Que já seria mais rápido do que se tivesse só ele. E o S. Já que tem o S, eles têm que fazer para o S também. Porque a Microsoft lança simultaneamente para os dois consoles. Ela não lança primeiro para um e para outro. Não, ela lança simultaneamente para os dois. E por isso causa o atraso. Bem, vamos aguardar. Eu estou ansioso por esse jogo, que eu vou comprar ele para poder fazer gameplay aqui no canal para vocês. E eu estou muito afim de jogar esse jogo, Black Mythic Home, tá, galera? Bem, esperamos que eles façam logo esse trabalho e lancem, não lancem muito tarde esse jogo. Bem, vamos aguardar, né, galera? É um jogo muito aguardado. Ontem teve um pequeno teaser dele no Summer Gaming Fest. E eu achei mais interessante aí do jogo, né? O visual do jogo realmente é incrível. E promete aí agradar muitos fãs desse estilo de jogo. E, claro, é deixar muita gente boca aberta com a qualidade gráfica e o trabalho que essa desenvolvedora tem feito nesse jogo. Bem, são anos, né? Após a sua revelação, num trailer que parou a internet, todo mundo não parava de falar desse jogo. E agora ele está vindo para os consoles, né? Teve gente que até duvidou que fosse um jogo. E está aí. Ele está vindo para os consoles, tanto para o Xbox Series X e S, quanto para o PlayStation e PC. Primeiramente, ele vai ser lançado no PlayStation 5 e PC, devido a um desenvolvimento atrasado para o Xbox Series X e S. Mas depois eles vão anunciar a data de lançamento para o Xbox Series X e S, tá? Então, galera, é um atraso somente que eu acredito que não vai ser muito longo. Bem, galera, deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre esses dois assuntos. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que estão aqui. E também se torne membro do canal, que é se você ajuda o canal a se manter ou continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E fui!